Olá, você que está acompanhando o repórter Fala Sério, aqui diretamente da delegacia, a gente fazendo esse registro aqui, a polícia militar passou um pouco de estando para a redação que dentro de três horas, dentro das três horas da manhã, está atrás de um rapaz que entrou numa casa. Ontem à noite faltou energia na cidade, e o indivíduo, ele não é daqui, é da cidade de Bonfim, terminou entrando aí dentro de uma casa e levando-se uma caixa, uma caixa amplificada. E encontraram, ele, a polícia militar encontrou esse indivíduo, ali na praça do Texaco, vendendo essa caixa, caixa amplificada, e já se encontra preso, puxaram o documento para ver de onde que ele é, ele é da cidade de Bonfim, mas estava aí na rua, e roubou ontem à noite, o pessoal viu as pisadas, a zoada e tal, mas deixaram sim para resolver no dia de hoje, e entrou em contato com a polícia militar. A polícia militar encontrou esse indivíduo na praça do Texaco, que é ali a praça do Rio de Janeiro, conhecida. Então ele se encontra detido, deixa eu puxar, você que está acompanhando o repórter, fala sério, aqui nessa manhã, vem com a gente. Olha lá, vamos aproximar aqui, nesse momento ele está, a gente não vai mostrar, é, mas vou puxar um pouquinho aqui a câmera, lá está. Escocha nesse momento pirado, você que está acompanhando o repórter, fala sério, aqui diretamente, aqui da delegacia, olha lá. A caixa amplificada se encontra ali ainda, daqui a pouquinho vai ser ouvido pelo delegado. E, naturalmente, já sabe como é que é, né, vai passar pelo custódio, e vai ver essa situação dele, né, e a gente registrando, sim, nessa manhã, você que está aí acompanhando aí a programação. Repórter fala sério, a de Jacobina FM TV fala sério, amanhã de quarta-feira, né. Vem com a gente, Jacobina, é, pra deixar você bem informado do que acontece aqui em Jacobina e também no distrito e em outras cidades. E aí, Obrigado.